Recentemente veio a público uma carta assinada por oficiais generais na reserva, se fosse no ativo não o poderiam fazer, como é evidente, que denuncia uma situação insustentável nas Forças Armadas e particularmente no Exército. Eu pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, qual é a resposta que o Governo tem nessa matéria? Como é que tenciona, se é que tenciona, tentar reverter essa situação gravíssima das nossas Forças Armadas? Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder, por favor. Relativamente à questão da defesa, da forma que estamos a executar normalmente, executando a lei da programação militar, executando o plano que temos em matéria de efetivos para responder às necessidades efetivas das nossas Forças Armadas. Muito obrigado, Sr. Deputado.